Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sintam a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Filho, isso foi muito esperado Você já é muito querido, Antônio A gente te ama muito, muito, muito Estamos ansiosos demais Para a sua chegada Que você chegue logo cheio de saúde Para ligar ainda mais nossa vida A gente, a gente É um sonho que está realizando agora E filho, a gente não vê a hora de poder estar junto com você Estar na nossa casa, junto No quartinho que a gente preparou para você Com muito carinho E não vendo a hora de já ver sua carinha logo Para poder saber Que vai ter certeza que vai aparecer com o papai e com a mamãe Que vai ter certeza que vai aparecer